O que é isso? Não, não, ah mano, já era já, mais uma derrota aqui. Puta que pariu, mano. Nossa! O que é isso? O que é isso? Vá! Vá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O porém é esse. O que é isso? 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 A gente Pra se morrer, bateu um pouco. Ah, mano, não! Droga! Ainda não, bichão, não. Calma aí, filho. E fora, filho. Ah, não humilha não, pô. Não humilha não, caralho. Aí, três, aí, três. Aí, fora, porra! Ah, cara. Caralho, mano. Aí, três, aqui. Vamos lá, apertar a skin negra, já vimos essa tarde. Porra, porra, porra. Carrega. Realmente, ó, é incrível a Gekidama aqui, mas... Rápido pro Deus aqui, ó. Gekidama no inverso, mas é agora que a gente vai ganhar. Não tô quase nada também agora aqui. Vamos afastar. Olá, Caio, Samo, ó. Eu me sento o palo com os que eu era lá, mano. Eu reuni todos os inertinhos. Ok, Mikatu. Vamos reunir todos os inertinhos e tal. Opa! Pegou, beleza? Carrega, 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 oku. Alba, beleza? Ei, todos! Opa, golpe do dragão! Pegou. Ei, todos, pessoal! Agora, agora o senhor Caio permitiu que eu ocuparam com todos os seres lá do universo. Olha, mina, pessoal, todos os conhecidos nesse universo. Todos vocês, meus amigos. E aí, minhas suas mãos para derrotar esse monstro! Temos que fazer a Gekidama no universo, não tem gente derrotó-lo. Beleza Carrega, carrega, carrega Não pode chegar perto não, mano Ah, descende, descende Mano, eu perdi pra defender, porra Que isso Tá com problema aqui Caralho, é rápido, porra Ah, mano, puta que pariu Acabou de aparecer o E3, mano Nossa Ô, filha da puta, você é um cruzão, filho Puta que pariu, quando apareceu o E3, mano Nossa Que porra é essa, apertei o bolinho pra defender Não defendeu, cara, nossa Sacanagem pura isso aqui agora, viu Vai ser difícil pra ver essa porra aqui, pah Filho do amor de Deus, vai ser difícil Maldição, seu desgraçado Seu cruzão da puta, vai se fuder agora, filho Tomar no cú, mano Pertei o botão pra defender, mano Nossa, sai fora, filho Toma aí, ó O botão pra defender, não faz ou Vai dar combate aqui, filho Ah, lá, aqui Ah, eu tô dando golpe no vento, cara Tem ti aqui, eu vou pedir pra ganhar dele, não Fácil, Goku, é fácil Sai fora daí Carrega Vamos lá, Bardock Essa música vai gostar Ah, mano, tem isso R3, R3 Vamos lá Ah, mano, olha esse golpe dele Ah, mano, olha esse golpe dele Com isso, filha da puta Vai apelar o outro lado, porra Que isso, não, não, ah, mano Já era, já Mais uma derrota aqui Puta que pariu, mano Carrega, carrega, carrega Carrega, carrega Vamos lá, vamos lá, deixa ele tá marcando Vamos lá, pessoal, ajuda Toma, cara Toma, cara Carrega de novo, Goku Vai Carrega, carrega Rápido, porra Morrendo aqui Vamos, 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 vamos Vai, rápido, rápido Beleza Obrigado, Kaiô-sama Obrigado, Kaiô-sama Obrigado a todos Agora vamos fazer a Gikidama, porra, Goku Não aguento mais não O quê? Não posso fazer a Gikidama Não posso fazer a Gikidama O avô Você consegue, meu avô Vai lá Ai, meu Deus do céu Que isso Gikidama Meu Deus Eu aumentou um pouquinho a energia, pelo menos Caldição Isso 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 Que isso Rápido Toma Toma Toma, ai, beleza Sai fora R3, R3 Agora você tá fodido, filho Rikos, velho, vamos lá, pessoal Obrigado a todos O quê? Não é possível Como eu permiti isso, fudeu Não é melhor Não faça isso Valeu, pessoal Essa é a Gikidama do duplex Você já era Rikos Carrega, só tudo, cara Com a energia de todos Eu consegui fazer o Gakedama do Universo Você já não era o Lichalongue Não é você, meu Valeu, Goku Valeu, mano Essa porra não trabalha pra caralho Mas obrigado a todos do Universo Meus amigos que eu fiz Na sua busca das histórias do Dragão Me ajudaram a fazer o Gakedama do Universo Lichalongue é fadão por vossa, hein Fazer a Gakedama do Universo Pra derrotar esse lixo Crankar um fadão Caralho, mano Pouquinho só de energia que eu tinha lá Que você ganha essa porra Só da Gakedama também Senão eu não ganhava nem a falta É nóis, é nóis Desgredo, Gakedama do Universo Ô foder do caralho É isso aí, pô Valeu Meu trabalho por bosta Lichalongue Foda Eita Meu vovô novamente Eu sou o Goku Desde o começo Começo da história do Dragon Ball Como eu imaginei Agora terá a saga do Dragon Ball Que é a última saga aqui do jogo Depois de todos Que nós fizemos Depois de tudo que nós fizemos E tornaremos ao início A origem de Goku A origem da história do Dragon Ball C e Dragon Ball GT Dragon Ball então Vamos para o Goku então Enfrentar o Red Rebels Os seus androids Número 8 Pau Pai Pai Muitos inimigos legais Tietê do vovô Vamos para a nova saga Depois da luta final do Lichalongue Goku fez o pedido Fez o pedido para o Shenlongue Shenlongue voltando ao normal E logo ressuscitou todas as pessoas Que tinham sido derrotadas Mortas na verdade Não derrotadas Que tinham sido mortas Por o Android número Super 18 E também pelo Lichalongue Todas as pessoas foram ressuscitadas E Goku partiu Partiu com as esferas do dragão Foi junto com o Shenlongue embora E não se sabe se o Goku morreu ou não Todo mundo disse que o Goku Partiu e não morreu Foi embora com o Shenlongue né Só que no final do Dragon Ball GT A Pan vem ver o Goku lá De boa no torneio e tal É isso aí Não se sabe se o Goku morreu ou não E o Dragon Ball GT termina assim Goku ir embora com o Shenlongue Final épico Um ótimo final da hora Final triste e épico ao mesmo tempo Emocionante Então vamos ver o Dragon Ball agora Valeu Goku O que é o Goku? Também sou o Goku Se achar o Goku é só o Goku Eu sou o Goku Quando eu era jovem Legal Isso aí Eu sou o Goku Criado pelo vovô Son Go Ran E vou em busca dos seres dragão Legal Legal Os seres dragão Isso aí Eu sou o dragão Eu sou pronto Vamos lá Ok até mais Opa Dragon Ball O Goku vai apresentar pra nós Os Dragon Ball Então Goku É isso aí É isso aí Então no próximo episódio No próximo episódio A gente se ensinou com Dragon Ball Z Sparky Meteor A saga de Dragon Ball No início Goku no torneio de artes marciais Vamos lutar fora contra esse monge Que agora eu esqueci o nome Mas no próximo vídeo Eu garanto pra vocês Querem lembrar o nome dele Felizmente eu esqueci o nome Há muito tempo Eu assisti Dragon Ball Mas a música Mas a música É impossível esquecer Essa música Essa música é muito foda Essa música é muito foda Essa música é foda Essa música é muito foda Vamos acertar a Red Ribble Os Androids De Red Ribble Os Guerreiros Fodos Em busca do espaço Dragão Goku Dragon Ball É isso aí Então no próximo episódio A gente luta contra esse monge No torneio de artes marciais Se a gente cair Foda no torneio A gente perde o torneio Caralho Vai ser difícil essa porra Eu acho Caí do ringue Fodeu pra nós Caí do ringue Perdeu essa porra Então no próximo episódio A gente continua Com Dragon Ball Aqui A série de Dragon Ball O início de tudo A origem de tudo Dragon Ball Z Sparky Meteorite Playstation 2 É isso aí Então No próximo episódio A gente continua Com Dragon Ball Se gostou do vídeo Compartilhe com os amigos Para dar aquela força Se não é inscrito Inscreva-se no canal Beleza Valeu Até mais Dragon Ball é nóis No próximo episódio A gente continua Com Dragon Ball É saga de Goku Em busca dos escários Do dragão E empreitando seus inimigos Foda de Dragon Ball Como o vilão Tava papai Até a próxima Então Fui